Olá meu povo, estamos de volta com a história interna de Bowser, Mario e Luigi Então, agora a gente tem que restaurar a coluna do Bowser Que depois de tudo, quando ele saiu do cofre, ele não consegue se mexer Então, vamos lá Cara, pra mim é muito estranho esse microfone novo Eu mal consigo me entender, não sei se está saindo o som direito Ah, agora eu estou entendendo, pô, porque parecia tão baixa a minha voz É porque o som agora, eu controlo pelo headset e não pelo controle do... Eu deixo todos os volumes no máximo e no próprio headset ele tem um controle de volume Aí eu tenho que deixar ele no máximo pra fazer a gravação E eu não estava com ele no máximo, a minha voz parecia que estava mais baixa Então, se não deu pra entender no início, então estamos de volta aí com Mario e Luigi A história interna de Bowser E a gente tem que restaurar aí a coluna do Bowser Porque ele arrebentou a coluna aí quando ele estava dentro do cofre Então, hora de bombar Ih, o que você está fazendo aí, Toadsworth? Bem, que bela reunião aqui, mestres Mario e Luigi Interessante, no filme do Mario e Luigi, lá, do Super Mario O Toadsworth, ele só tem um óculos pra dizer que ele é o cara O cara velho Mas ele não tem esse bigode, nem tem esse cajadinho aí de mago O que traz vocês dois em um lugar como esse? É estranho, por alguma razão esse lugar não perturba a minha alma Eu preferia estar em casa como no meu próprio quarto É o Kotelo O que é isso que você disse? Bowser machucou as suas costas? Ah, e pretende curar nesse lugar? Agora que você mencionou, o andar aqui Escureceu e se tornou mais rígido Sem dúvida, o ferimento nas costas do Bowser é a causa E realmente Essa estranha negócio parece aparecer alguns momentos atrás Em questão de fato Devemos tentar estimular esse ponto Ele enfiou o cajado ali, porra Que velho, maluco É muito Apesar que é muito pequeno um instrumento Afeitar alguma mudança Eu receio Nossa, dá pra ouvir eu apertando o botão No controle Pode ser que eu deixar para os mestres Eu deveria observar de uma distância segura Eu cedo a liderança aos mestres Mario e Luigi O Luigi está agachado? Ele ficou redondo Estimule esse negócio com o seu vigor e não sei o que Ele estava agachado ali Ah, será que é? Ouço dizer que está funcionando Sim Aos poucos está funcionando Toad ouve Eu estava procurando por você Mestre Toad Bird É uma hora esplêndida Uma hora esplêndida Acho que é sei lá isso que ele falou Que você chegou Mestre Mario e Luigi estão abaixo enquanto falamos Sim Uma operação de estimulação das costas Realmente parece fascinante Você se importa se eu assistir a magia quanto funciona? Seja meu convidado Na minha experiência leva muito tempo para estimular as costas Eles vão tomar chá Porque ninguém descansa os dedos e os olhos e aproveita algum chá Ah, todos ouve Seu chá nunca falha em me acalmar A hora do chá é tão pacífica Ou relaxante É certo A hora do chá é para dar um descanso De todas as coisas Eu irei colocar meu despertador para alertar Quando as costas do Bowser curarem Até então beba um chá quente Faça um alongamento apropriado E deixe que seus cuidados É... Que eu falo Seus problemas sumirem Ah... Uma pessoa não deve se apressar É vital É vital refletir ocasionalmente E... Sobrepor qualquer coisa que ele esteja fazendo Sim, pegar leve Sim, leve Por que não coloca o sistema do... Ah... O negócio Por que você não desliga um pouco o sistema do DS E... E... Deu uma pausa... Uma curta pausa para o chá Uma vez que as costas do Bowser estiver melhor O alarme do Toads Earth irá despertar Só que está abaixando a tela aos poucos Caramba, esse headset ele pega o som do... Desde que não faça igual o celular Que pega o som do... Pega o som de tudo Mesmo da minha voz Aqui eles estão tomando um chá Aproveitei para tomar uma água Eu acho que ele está começando a ter efeito Sério, é as costas ou é o coração dele? Eu só tenho que esperar mesmo? Não tenho que apertar nada? Eu achei que ia ter algum minigame Que a gente ia ter que, sei lá Ficar apertando alguma coisa Mas ele só entrou aí no... Por exemplo, é mais legal lá no Super Mario RPG A estrela que nos ajuda lá Ela entra no bonequinho de madeira O Geno E nos ajuda Ao invés de só aparecer uma estrelinha Com atitude de babaquinha Que fica se achando o tempo todo Opa Chá com nós Restauração Oh, minhas costas Hehehe, baby Então, vamos quanto sempre Não fique muito animado Ou você vai, sei lá Se arrebentar de novo Eu vou me alongar se eu quiser Além disso, eu me sinto melhor Do que normalmente eu estou Cheque isso Opa Vamos ganhar poder de destruição Estou super flexível Posso fazer isso agora Senhor Mario Senhor Luigi Eu suspeito que o Bowser Aprendeu o movimento de bola geratória Ou bola espinhuda O quê? Sim Estimulando esse ponto Nós fizemos o músculo se soltar E... Deu um movimento incrível Então agora ele pode Girar em uma bola de espinhuda Correto Simplesmente Troque com R E ative com X No jogo anterior Era o Mario e Luigi Que se juntavam E viravam uma bola Agora Que tal A bola espinhuda Está funcionando Incrível É apenas Mudo o botão de ação Então ativo com X Posso rolar E fazer coisas É Isso não machuca Ele pode até subir Nossa Ele sobe Sem Sem cair Os espinhos Esticam no chão Massivo Assim E eu posso subir E tem um monte de lugar Que a gente vê essas paredes Incrível Eu sou incrível Uou Então Chip Onde eu estou? No castelo da Peach Castelo da Peach? Uou Como eu terminei aqui? Escute Peach está sendo mantida Em algum lugar do castelo A estrela sombria Está despertando Você precisa achar A princesa Tão rápido Quanto puder Você não precisa me dizer isso Eu devo Aquele fofo Ou um troco Eu vou pegar Peach de volta Então Como eu entro? Esse Lixo Melhor usar Meu novo movimento Para sair fora Só que ele não para Ah não Dane-se vocês É que eu esqueci Que tem que usar O X e o Y Para controlar ele Se usar o B e o A A gente volta Para o Mario Oi Monser Tartaruga Castelo da Peach Eu fiquei Uma noite Gloriosa Ao ir Peça por favor Se você tem Algum equipamento Novo Carinha Acho que não Acho que eu já Ah só que eu Acho que eu vendi Um dos anéis Dele Deixa você comer Dois Espetinhos Ah não Ah mas nenhum Desses anéis É útil Tipo é útil Normal Mas não Do jeito Que eu jogo Restaura SP Restaura Ah Tem nenhum Que aumente Força O que ele tem Ele tem O que ele tem É o caramba O que ele tem O que ele tem Esqueço que eu tenho Que apertar o botão Caramba Vem 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 Papai Caramba Toma Toma Otário Nossa, deu bastante dano Você é um palhaço, eu acertei um negócio cheio e você vai me fazer errar Ah, já era Estranho, não era para o Mario e o Luigi ganhar alguma experiência, já que eles derrotaram a cabeça do robô? Tipo, ele vai automaticamente para frente, então... A gente tem que apertar quase na hora que ele está descendo Se a gente apertar muito cedo, ele pode... O Bowser pode sair da posição de defesa e... Ah, não tem nada Ah, o Bowser deu uma porrada e eu que estou me dando Escapa dessa Escapa dessa Escapa dessa Pô, filho da puta Não aguentou muito, né? Pô, agora é sacanagem que eu... Ah, eu posso destruir esses negócios É aquela coisa, eu posso avançar, né? Na... Eu posso avançar aí no castelo Mas eu posso aproveitar agora e tentar ir para outros lugares E o que é esse? Nossa, ele destrói com um golpe só isso aqui E aí 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 É um saco, eu não posso ver o mapa É para ver o mapa tem que vir para cá Só que tem um problema, não tem como eu sair daqui porque o Bowser não pula Mas acho que para cá Ah Ah, tem outro jeito de sair B-B-B-Bowser Ah, eu posso falar pessoalmente com o cara Eu acho Ah não, é daquela Oh, saudações É hora para minha massagem Ah não Pior que é o Bowser que faz as coisas com ela Não, eu não quero não Ah, que bosta É hora É hora Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Dá pra ir ali? Esquisito! Sai do meu caminho, bicho chato! Ah, Sasha Square achieved! Opa! Opa! É, dispensador de moeda rápido, duas vezes moeda de amigos mortos em... Ah, pra ganhar dinheiro rápido. Mas vale, porque eu estou sem nada equipado aqui, então... Quero ver onde é que isso aqui vai dar, porque a gente teve que fazer um caminho todo pra poder chegar aqui. Eu acho que o Mario e o Luigi já passaram por aqui. Opa! Não sei se isso aqui é só um atalho... Ou... sei lá... Pode ser que seja só atalho... É... Ah... Hahahaha... Dedo, sai da frente! Onde será que eu tô? Eu não tenho ideia pra onde eu tô indo, só sei que eu tô abrindo o caminho Acho que eu devia ler né O foda é que eu tô... Bem longe do objetivo agora né Acho que eu devia voltar É que pô, eu fui abrir um caminho Seria útil se eu tivesse algum mapa que me falasse onde estão os gatinhos Porque eu só sei se quando eu vou lá falar com o bigodudo Ah, esquece esse item Ah, os blocos voltaram pra cá Castelo Lagobulha, Castelo de Bowser Eu nunca conheci o maluco que deu essa viagem rápida Mas pô, não ajuda muito Túnel subterrâneo Se tivesse algum túnel que me levasse pro Castelo da Beach Que quarter também me lê pra cá Onde você não precisa jogar Outra a belazinha Não precisa fazer o que eu acho Não precisa ser Não precisa estar Vão longe Vão longe Vão longe Para mais Ou não Como você vai Vão longe Vão longe Vão longe É que ali é um lugar que eu já fui, então não preciso ir. Ah, o legal é que essa forma de bola quebra tudo agora. A CIDADE NO BRASIL É o ataque do Blanca, pô. Ah, eu voltei rápido, haha, tá de boa. Mas tá aí, meu povo, esse foi o nosso episódio de Mario & Luigi, a história interna do Bowser. Então a gente curou o Bowser, ganhou o poder geratório e a gente deu uma explorada e ver o que dá pra cortar bastante caminho com essa bola aí. Seria o último pra ir atrás dos gatinhos e outras coisas, mas eu não sei o que eu poderia ir atrás agora. Então, sei lá, acho que eu vou voltar e continuar pelo castelo mesmo. Mas a gente continua aí no próximo episódio, então até lá, tudo de bom e fui.